Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu ia falar com vocês sobre o tratamento que eu fiz aí pós-praia, né, para recuperar o meu cabelo, já que eu fiquei 10 dias em viagem, e também falar sobre o meu retoque de luzes. Sim, retoquei as minhas luzes recentemente, vou contar tudo para vocês como que foi esse retoque, se eu senti danificar ou não, e o tratamento também que eu fiz no salão com a linha Blonde Revolution da Truss. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se identifica com o meu jeito, acho que você vai gostar desse vídeo. Bom, vocês não devem estar entendendo nada, né? Como assim, Mari, retoque de luzes? Se vocês estão acostumados a acompanhar os meus vídeos aqui no canal, né, e vem acompanhando aí recentemente os meus vídeos. O último vídeo que eu postei, eu falei sobre o meu rodízio de shampoo durante uma semana e um tratamento da semana, já que eu utilizo máscara apenas uma vez por semana, né, no meu cronograma capilar é apenas uma vez por semana que eu utilizo máscara e nos restantes dos dias das lavagens eu utilizo o parzinho de shampoo e condicionador. Mostrei uma dessas semanas para vocês, né, terminando aí com o tratamento com a linha em Força da L'Oreal, né, shampoo e máscara. E vou fazer aqui uma breve correção para vocês, né, já que não ficou claro para algumas pessoas no último vídeo que aquele vídeo lá era antigo, gente. Eu gravei aquele tratamento, né, e aquele rodízio antes de eu viajar, né, antes de ir para a praia. Então, não, eu não recomendo que, né, caso você volte da praia aí, né, de piscina com o cabelo danificado, principalmente o cabelo descolorido, você passe em Força. Ela não é a linha mais indicada. Eu falei lá no vídeo que, inclusive, eu a considero, né, uma linha de manutenção, uma linha leve. Então, eu voltei da praia, né, eu não utilizei em Força, tá, gente? Só para deixar claro, aquele vídeo lá foi gravado antes da minha viagem. Então, eu não tinha tido tempo ainda de postar ele e coloquei para vocês só para exemplificar mesmo, já que vocês me perguntam muito sobre o meu rodízio de shampoo, né, Mari? Como que você faz aí a escolha, a seleção desses produtos? Então, eu optei por colocar aquele vídeo para vocês, só para deixar claro aqui, tá bom? Então, eu utilizei, né, em Força da L'Oreal antes de ir para a praia. Eu fiquei 10 dias na praia e mostrei aí alguns produtos que eu utilizei, né, mostrei como que foi essa viagem e eu retornei da praia e tinha alguns problemas aí para resolver no meu cabelo. Como eu já tinha falado com vocês, né, que a questão dos reflexos verdes, né, não sei se estava, na verdade, não sei não, não estava muito claro no vídeo, não estava aparecendo muito no vídeo esses reflexos que eu estava falando e às vezes pode aparecer um pouco exagerado da minha parte, né, eu falei, ah, meu cabelo ficou verde. Não, é de fato assim, ele não ficou verde igual essa planta aqui de trás, mas a gente estava, assim, com reflexos desverdeados por conta do sulfato de cobre presente em alguns produtos aí de piscina, né, muitos produtos, na verdade, de manutenção de piscina contam com esse componente aí, sulfato de cobre, e ele deixa, assim, cabelos claros, tanto descoloridos quanto naturais, com reflexos verdes, dependendo da porosidade desse cabelo. Como eu abusei de piscina nessa viagem, né, eu tinha aí um, esse problema para resolver, que é a questão dos reflexos do meu cabelo, a cor do meu cabelo não estava legal, esse era um problema. O outro problema era a questão da porosidade, né, como eu fiquei muito nessa rotina aí diária, dez dias, né, de praia e piscina, eu precisava realmente de tratamento um pouco mais potente no meu cabelo, já que o meu cabelo estava muito poroso, né, estava mais danificado mesmo. E um terceiro problema, gente, é que quando eu, em um desses dias da minha viagem, né, quando eu fui no beach park, eu não fiquei de chapéu lá, o quanto menos você ficar com coisas na mão melhor, a gente tende a colocar tudo no guarda-volume, né, nem celular pode ficar, porque não tem problema ficar com celular ou com coisas, mas o tempo todo você está indo nos brinquedos, né, nas atrações e você não pode ficar com celular, então a gente guarda tudo e isso incluiu, assim, meu chapéu, minha proteção. E por que eu estou falando isso, né, eu fiquei com a cabeça, gente, com o couro cabeludo aqui exposto e o sol lá muito forte, né, e eu acabei descascando, gente, descascando o couro cabeludo, né, na hora que eu olhei, assim, eu não comentei naquele último vídeo de praia com vocês, mas eu já estava com o couro cabeludo descascando, né, eu esqueci de falar com vocês, no começo eu achei, assim, que fosse caspa, caspa seca essa, não tem caspa seca. O máximo que me dá, né, no inverno, às vezes, uma caspa úmida leve e eu estava com aquela caspa seca caindo na hora que eu penteava ou mexi, assim, saindo umas casquinhas grandes e aí eu fui olhar, né, o couro cabeludo realmente completamente vermelho, completamente queimado, né, dei mole. Enfim, eu tinha esses três problemas aí pra resolver, então, assim que eu chegasse de viagem. E tinha a questão também do meu retoque de luzes, né, não recomendo que vocês façam isso que eu fiz. Vocês realmente não devem estar entendendo nada, né, assim, Mari, como assim, você acabou de voltar de viagem e fez luzes? Como assim? Então, gente, deixa eu explicar. Voltei, né, nesses dez dias de viagem e as minhas aulas já vão começar essa semana. Então, não teria tempo, assim que começa, né, com medicina integral e é muito puxada a rotina, eu não teria tempo de retocar essas luzes. Já tinha em mais de quatro meses que eu estava com a raiz crescida e começa a me incomodar porque eu tenho muitos branquinhos, então começa a ficar muito contraste em relação ao meu fundo de cabelo que é mais escuro. Então, eu estava realmente na época de retocar as luzes. Eu não gosto de esperar mais que isso porque nem é uma questão estética e sim uma questão também de se eu demoro muito para retocar, o cabelo tende a manchar mais. Então, eu não gosto de esperar mais de quatro meses, né. Geralmente eu faço, retoco as minhas luzes aí três vezes ao ano, de quatro em quatro meses, já tinha passado o prazo. Uma outra questão também é que eu não teria, né, além de eu não ter esse tempo depois de fazer isso, a minha mãe também fez uma cirurgia, então eu estava ainda em missão com as minhas irmãs, como que a gente ia fazer, né, para ficar com ela nesse período. Não teria realmente tempo de fazer isso depois. E aí, eu cheguei de viagem um dia, eu fui organizando tudo aqui, né, e eu teria um dia e depois no outro dia era o que eu, era o dia que eu poderia fazer as luzes, vamos dizer assim, porque aí no dia seguinte a minha mãe já ia fazer essa cirurgia e depois eu já não ia conseguir e aí já ia voltar às minhas aulas. Então, eu entrei em contato, né, com o meu cabeleireiro e falei, você tem vaga nesse dia, né, eu preciso desse dia? E não, tem. Ah, ele conseguiu lá me atender e eu falei, ah, vai ter que ser esse dia mesmo. Só que aí eu tinha um dia para tratar, né, para tratar o meu cabelo, resolver esses problemas que eu tinha falado com vocês da praia e deixar ele, né, hábil, vamos dizer assim, né, deixar ele preparado para receber o retoque de luzes no outro dia. Então, assim, não recomendo que vocês façam isso quando você, o ideal aí, né, eu voltando de praia, você voltando de viagem ou de uma rotina ali que você agrediu um pouco o cabelo, né, forçou ele um pouco mais, seja praia, seja piscina, seja às vezes uma viagem no exterior também, na qual o cabelo está sujeito a uma água diferente, né, que pode haver algum acúmulo de metais e pode deixar o cabelo sujeito a um processo de quebra mais acentuado. Recomendo que você trate seu cabelo primeiro antes de colocar a química, não faça como eu fiz. Eu arrisquei muito, eu achei, depois eu fiquei pensando que eu arrisquei muito. O ideal seria eu esperar mais ou menos umas duas semanas, tratar esse cabelo pra depois eu colocasse ou fizesse o retoque de luz, né, colocasse química nele. Mas, enfim, eu não fiz isso, eu não tinha tempo pra fazer isso, eu realmente não ia conseguir depois retocar essas luzes, porque eu preciso de pelo menos meio período, né, um retoque de luz demora muito, geralmente é um dia inteiro que eu fico na função, ou no mínimo meio período, mas não é meio período, porque até você chegar, até você se planejar e depois ir embora, se deslocar até casa, então teria que tirar assim um dia inteiro pra isso e eu não ia ter esse dia. Seria naquele dia mesmo que eu marquei. E aí eu tinha um dia, né, antes, eu cheguei de viagem, eu teria um dia pra tratar, resolver esses problemas da praia e preparar o meu cabelo pra que no dia seguinte eu fizesse a descoloração. E aí eu vou mostrar alguns produtos pra vocês, como que eu fiz aí pra resolver esses probleminhas que eu tinha, que eram a descamação no couro cabeludo. Eu precisava fazer alguma esfoliação, alguma coisa pra tirar esse resquício, né, de N, né, de tecido morto que tava ali acumulado no couro cabeludo, né, que tava realmente soltando. Tinha a questão da porosidade no meu cabelo, eu precisava realmente de um tratamento mais potente e esse tratamento ele precisava também contemplar uma proteção aí pra que eu recebesse as luzes no dia seguinte. E tinha também a questão dos reflexos, da cor, né, que a cor não estava legal e eu não queria ir daquele jeito pro salão, que isso também poderia interferir na abertura de cor. Então, o que que eu usei, gente? Como shampoo, eu optei por utilizar o Metal Detox da L'Oreal, né, que é um shampoo, não é um shampoo quelante comum, já fiz resenha dele específica aqui no canal. É um shampoo com tecnologia patenteada pela L'Oreal, eu gosto muito dele, é um shampoo muito gentil, inclusive recomendado aí tanto pro pré-química quanto pro pós-química. Então, eu achei que seria uma boa utilizar ele tanto pra corrigir os reflexos esverdeados por conta do sulfato de cobre, quanto também pra preparar ele para a descoloração. Só que é um shampoo muito cremoso, ele não tem sulfato na composição e ele parece um condicionador de tão cremoso, é aquela espuma que não dá vontade de enxaguar. E eu precisava de um shampoo um pouco mais limpante pra essa raiz, né, pra esfoliar essa raiz. Então, optei também por utilizar o esfoliante Scalp Spa da Kerassis, que é um esfoliante muito bom, né, de couro cabeludo. Ele é uma delícia, né, ele dá um geladinho no cabelo, os grãozinhos eles são bem... também já fiz resenha específica no canal aqui, mas só pra mostrar pra vocês, os grãozinhos eles são bem densos, como se fosse açúcar cristal. E na hora que entra em contato com o cabelo, né, ele faz uma leve espuma de shampoo e esses grãozinhos se dissolvem. Então, você pode ficar tranquila, assim, que não fica aqueles granulados depois no cabelo, né, soltando ali no travesseiro, na fronha. Eu lembro que há uns anos atrás eu usava um esfoliante de raiz da Natura e ele ficava depois os grãozinhos, os grãozinhos não se dissolviam. Não é o caso desse esfoliante aqui da Kerassis, por isso que eu gosto muito dele. Então, ele também faz uma limpeza muito boa de couro cabeludo e eu acho que seria uma boa aí pra remover qualquer resquício de produto que tivesse ficado, né, porventura ali na praia. E também esse resquício aí de células mortas. Então, eu vim com ele numa primeira de mão, utilizei ele, fiz bastante massagem e deu super certo, porque depois parou a descamação, né, não descamou mais. Ele conseguiu remover, de fato, toda aquela pele morta que tava ali por conta dessa descamação. Em seguida, aí sim eu vim com o shampoo cremoso, né, puxando aí pra todo o comprimento. E é, ó, ó, muito, muito denso mesmo. Super cheiroso, um cheiro de mato, de fresco, assim, mas nada que incomode. E é uma espuma realmente muito densa, num shampoo de muita tecnologia, que eu guardo realmente pra esses momentos, assim, mais críticos. Então, eu utilizei uma de mão do Scalp Spa, em seguida eu utilizei uma de mão do Metal Detox. E como meu cabelo tava com reflexo esverdeado, dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Deixei pausa nesse shampoo aqui do Metal Detox, deixei ele agir bastante no cabelo. E eu não fui espalhando, fazendo espuma, não. Passei ele, como se fosse uma máscara mesmo, fui passando assim, ó, e deixando. Fui colocando, assim, ao longo do comprimento também. E espalhei um pouquinho e deixei, assim, aquela espumaginha ali, uns 3, 4 minutos, enquanto eu tomava meu banho. Eu não utilizei esses produtos aqui na água fria, tá, gente? Eu já cheguei aqui na cidade, não tava um tempo legal, já tava frio. E eu aproveitei pra utilizar esses produtos no banho mesmo, ao contrário do que eu costumo fazer, né? Mostrar pra vocês, utilizando os produtos na água fria. Dessa vez eu não fiz assim, não. Eu o Metal Detox agi, porque eu queria realmente que ele tirasse esse excesso de metal, né? Esse excesso de reflexos esverdeados, voltasse pra minha cor. Porque ele tem um resultado de abertura de cor muito bom, assim, eu gosto muito dele pro cabelo loiro. E deu super certo a minha ideia. Assim que eu tirei ele do cabelo, o cabelo já tava muito macio. Eu tinha resolvido bastante a questão da porosidade, ainda sem utilizar tratamento nenhum, né? Em termos de máscara. E eu já tinha visto também com o cabelo molhado, que o cabelo tava, assim, com um... O cabelo tava, assim, com uma cor diferente, tava um pouco mais aberto. Ali eu já tinha, mais ou menos, percebido que provavelmente já tinha resolvido a questão dos reflexos. Mas isso só dá pra ver mesmo, né, depois que o cabelo secasse. Mas eu já fiquei despreocupada, porque eu deixei ele agir bastante tempo no cabelo. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês também. Assim que eu cheguei de viagem, antes de fazer essa lavagem, eu já vim direto utilizando o óleo Blom Absolu da Kerastase, né? O Will Cicl Extreme. Eu lembro que eu cheguei, assim, por volta de meia-noite em casa, assim, e antes de dormir eu fiz uma umectação noturna com ele. Porque eu sabia que o meu cabelo tava muito poroso, é uma óleo que eu não costumo utilizar com a minha raiz crescida. Só que eu quis fazer um tratamento só com ele, porque depois eu sabia que eu ia lavar e utilizar esses produtos. E no meu pré-luz, né, antes de ir pro salão, eu não costumo usar óleo no meu cabelo, não costumo usar nevinho e nada. Eu gosto de ir com o cabelo um pouco mais limpo, né, porque eu já percebi que isso interfere também na abertura de cor. E o meu cabeleireiro também já tinha falado isso. E quando eu utilizo produtos, assim, muito selantes, ou óleos mais potentes como esse aqui da Kerastase, né, o cabelo ele fica mais selado, mais encebado, e acaba dificultando aí nessa abertura de cor. Então eu sabia que eu não ia poder entrar com óleos da Kerastase antes de ir pro salão. Por conta disso, eu resolvi utilizar bastante dele antes de dormir. Então eu cheguei de viagem, utilizei bastante ele, fiz uma escovação com essa escova aqui da Tangatiz, né, até porque a minha raiz tava descamando, e ela é muito boa pra isso, porque ela faz como se fosse uma massagem de couro cabeludo, né, então fui passando ela, assim, espalhando óleo, melequei meu cabelo de óleo mesmo, fui dormir com o cabelo de óleo, no outro dia meu cabelo tava emplastado, porque esse óleo é realmente muito pesado, eu opto por utilizar ele mais nesses momentos, assim, de pós-descoloração. E em seguida eu fiz essa lavagem aqui que eu falei pra vocês, nessas etapas. Fui lavar o meu cabelo com o Scope Spa, depois o Metal Detox, como tratamento eu utilizei a máscara Xtreme da Redkening, uma queridinha minha aí, porque eu sei que me entrega um resultado de reconstrução sem deixar rígido, e eu sei que resolveria tanto a questão da porosidade, quanto prepararia o meu cabelo também para uma descoloração, e que essa descoloração fosse mais agressiva. Então eu vim com a Redkening Xtreme, deixei uma pausa maior, cinco minutos no meu cabelo, e enxaguei, meu cabelo secou totalmente diferente do que tava lá na praia, né, já tava, assim, muito recuperado, não tava também com aqueles reflexos desverdeados, e eu senti que eu poderia fazer luzes, né, despreocupada, vamos dizer assim, que meu cabelo não ia danificar. Mas, assim, é sempre um risco, né, eu fui no outro dia pro salão, então eu não passei ódio, nem de vir em nada, cheguei lá no salão, e fui fazer as minhas luzes. Eu conversei com o meu cabeleireiro, gente, sobre as luzes agora, e a gente optou em conjunto, né, na verdade eu sugeri pra ele, eu não sei, eu não sabia se ele ia topar fazer assim, porque muitos cabeleireiros não topam, mas ele, como sempre, um amor, assim, falou, não, com o seu cabelo, né, quanto menos colorir, melhor, então vamos fazer desse jeito, assim, eu sugeri pra ele que ele retocasse só aqui no topo, gente, só onde tava realmente crescido, então ele fez só a coroa, só essa parte aqui do meu cabelo, né, o restante ele não mexeu. Geralmente, faço ele todo uma vez por ano, e nas outras vezes eu faço aqui, do jeito que ele fez, e faço a nuca também, só que dessa vez eu pedi pra ele, né, perguntei pra ele, na verdade, a opinião dele, falei assim, você acha que vai ficar ruim se eu não fizer a nuca? Porque eu queria que o meu cabelo, eu tô cheia de baby hair, eu expliquei pra ele que eu tive uma queda, um processo de queda acentuado, tô cheia de baby hair, e não queria comprometer a saúde desses fiozinhos aqui que estavam nascendo, principalmente aqui atrás. Em cima não tem como, né, eu teria que realmente disfarçar os branquinhos, mas atrás, assim, quase não aparece, e eu não me importo, assim, quando eu prendo, né, tem gente que fala assim, ah, seu cabelo tá duas cores, gente, não me incomoda. Então, assim, mesmo que eu prendo, assim, o meu cabelo por baixo, se vocês forem ver, ele tá preto, ele tá bem escuro. E eu não quis fazer a nuca dessa vez, ele falou assim, não, tudo bem, tudo bem, por mim, tudo bem, não vamos fazer mesmo não, você tá certa, preserva, na próxima vez, né, se você quiser fazer, por enquanto eu acho que não vai dar diferença, ele falou, porque você deixa o seu cabelo solto e quando você prende, eu costumo fazer assim, do jeito que tá aqui, ó, um rabinho baixo, então não aparece realmente, vou arrumar o laçinho aqui, tá saindo, não aparece realmente, é, a parte escura, no máximo isso aqui, quando ele começa a crescer muito, aí vai começar a destacar mais, e aí eu vou e faço, e assim, que ele sugeriu, né, e aí eu acho que seria, eu achei que seria uma boa, ele também, então a gente resolveu fazer assim, né, ele só fez aqui em cima mesmo, como vocês podem ver, fez bastante, né, puxou a, a, na técnica de highlights, no, no papel, ele, eu peço pra ele dar uma iluminada bastante, aqui no contorno do rosto, e à medida que vai crescendo, né, não dá aquele, é, contraste tão grande, na verdade dá o contraste, mas não fica algo feio, nem nada, eu costumo gostar assim, aqui embaixo ele realmente, é, não mexeu, nem atrás do cabelo, e nem embaixo, dessa vez, eu já fui, é, querendo que ele utilizasse, né, como nas últimas vezes, que eu retoquei, eu já fui pedindo pra ele utilizar, a linha no metal da Truss, porque eu cheguei a fazer resenha, aqui inclusive no canal, eu gostei demais, da utilização desses produtos, mas, ele falou que tinha chegado, uma linha lá nova, da Truss, deixa eu ver o meu, meu pregadorzinho, que que tá saindo, ele falou que tinha chegado, uma linha nova lá da Truss, que era a Blonde Revolution, e ele falou que tava gostando muito, e se eu poderia utilizar no meu cabelo, pra ver se eu ia gostar, ao invés da no metal, ele utilizou essa linha, Blonde Revolution da Truss, vou deixar algumas imagens pra vocês aí, tanto em relação, a gama de produtos que ele, é, dispunha lá pra utilizar no meu cabelo, quanto em relação a composição, desses produtos, na medida em que eu for falando. Ele tinha lá, um shampoo, tinha uma máscara de tratamento, tinha um acidificante, essa linha conta com acidificante, isso pra ser utilizado, em ambiente de salão, e ele tinha também lá, um divim, que é pra ser utilizado, tanto antes, pra preparar o cabelo, quanto depois, e tem também, fora isso, a linha de manutenção, pra você comprar e utilizar em casa, que é no caso a, como se fosse a NETMASK, só que, é, NETMASK Blonde Revolution, né, que a Truss fez, um shampoo também de manutenção, é em casa, e esse divim, que ele pode ser comprado, ele é disponibilizado pra comprar também, pelo público, pelo consumidor final, não é um produto de salão. Então, o que que ele fez? Ele me deu primeiro, ele passou no meu cabelo primeiro, pra preparar, o uso obrigatório, não era o uso obrigatório comum, que eu tô, é, acostumada a utilizar, uma embalagem de plástico, não, até perguntei a gente se era uma versão diferente, e ele falou que essa versão era mais reconstrutora, vou deixar a foto aqui pra vocês também, era, o vídeo, né, era um vidrinho assim, era, a embalagem era de vidro, e menorzinha, muito cheirosa, e você sente na hora, assim, que o cabelo dá uma encapada, e aí, em seguida, é, puxou as luzes, né, ele utiliza no meu cabelo, pó da vela, produtos da vela, plex, que é pra proteger mais, e eu vejo que ele tem esse cuidado, então ele puxou as luzes, puxou só em cima, e aí depois ele fez a lavagem, com o shampoo da Truss, utilizou o acidificante, utilizou o tratamento, e finalizou, com o Nivim também da Truss, ele também, utilizou lá, matizar o cabelo, sempre faz uma misturinha lá, de tintura, eu vi que ele utilizou as tinturas da Truss também, e eu não lembro o tom, gente, mas é algo, eu não sei se ele usa 10.8, ele mistura dois tons, é 10.89, vocês me perguntam muito, da próxima vez eu vou perguntar aí, pra falar pra vocês, mas eu acho que é 10.89, com 9.1, alguma coisa assim, o tom, eu falo com ele que eu não gosto de um tom muito branco, prefiro um tom mais amarelado, mas também não amarelo, um tom mais champanhe, um tom mais manteiga, assim, e aí ele deixa nesse tom assim, que eu gosto muito, que à medida que meus branquinhos vão crescendo, nem dá pra perceber, quem conversa comigo assim, de pertinho, não dá pra perceber, que aquilo ali é branquinho, fica bem misturado com o meu cabelo, e conforme, eu não gosto do meu cabelo assim, quando acabei de fazer luz, eu gosto, conforme eu vou lavando, vai misturando ali com o fundo do meu cabelo mais escuro, eu acho que fica mais bonito, mas eu não levei os meus produtos, geralmente eu gosto de levar o Cicaplasma, gosto de utilizar também esse Cica Xtreme, gosto de levar um cérebro terapitista, mas eu não levei, eu saí correndo, na correria assim, não levei nada, mas foi super tranquilo, ele passou esses produtos da Tram, só batendo o secador, ele me respeita, me escuta muito, então eu falei com ele, não, eu preciso puxar essa coisa, ele até já sabe, você não quer que puxa nada, você não quer que finaliza, eu falei, não, não, só bate no secador, eu saio com ele mais ou menos úmido mesmo, ele vai secando natural, não tenho nenhum compromisso, nada hoje não. Por enquanto, o que eu percebi? O meu cabelo não fragilizou, mas nunca se sabe, a gente só vai ver realmente nessa primeira lavagem, ainda mais que eu abusei, meu cabelo não estava completamente recuperado, não precisava de tratamento aí, depois da praia, e eu já fui fazendo a descoloração direto, embora eu não tenha descolorido ele todo, acaba que essa tintura, para igualar a cor, acaba que vai no cabelo inteiro, aqui nas pontinhas, eu não estou percebendo nenhum tipo assim de dano, nem nada, mas aqui, né, ele está soltinho, mas assim, pode ser que na hora que eu lavo, ele fique um pouco mais fragilizado, então eu vou, realmente na próxima lavagem, tomar um cuidado maior, eu estou em dúvida sobre o que utilizar, inclusive me dê a opinião, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, se eu venho com o shampoo Metal Detox de novo, ou se eu vou com o Xtreme da Red, que em termos de shampoo, e em questão de tratamento, se eu vou no básico, né, no certo aí, que eu sempre utilizo Capró, acidificante, mais a máscara Xtreme da Redkin de novo, ou ainda se eu utilizo, né, esse aqui eu já estou doido, estou devendo resenha para vocês, mas o que eu estava esperando, gente, retocar as minhas luzes, é para utilizar o Sebastian No Break, né, porque ele é um acidificante, muita gente acha que ele é um livinho comum, mas não, ele é um livinho, pode ser utilizado como livinho, mas o forte dele é um tratamento acidificante, gente, isso aqui é um tratamento acidificante, vou fazer resenha completa para vocês, não garanto se eu vou utilizar na próxima lavagem, eu estou em dúvida, né, se nessa primeira lavagem pós-descoloração, ou se ao longo aí da semana, ao longo dos tratamentos pós-descoloração, que eu vou utilizar aqui nesse pós-química, com certeza eu vou, em relação aos produtos que o meu cabeleireiro, né, que o salão utilizou lá no meu cabelo, essa linha Blonde Revolution, se eu gostei ou não, gente, eu gostei, só que eu achei assim, uma linha muito pesadinha, achei que meu cabelo, que é muito fininho, não sei, deu uma pesada, assim, na minha raiz, sabe, eu estou sentindo que a minha raiz está precisando de uma higienização maior, e isso até é um certo problema, porque na primeira lavagem pós-luz, a gente tende a utilizar shampoos mais cremosos, mais densos, só que eu estou sentindo que meu cabelo está precisando de uma higienização maior, de cara, então eu achei realmente uma linha muito pesada, e eu acho que eu prefiro a No Metal. No próximo retoque de luz, provavelmente eu vou pedir a linha No Metal para ele, para utilizar no meu cabelo, ao invés dessa Blonde Revolution, mas eu gostei também, achei que protegeu bastante o cabelo, visto que o meu cabelo aí também, eu só tinha feito um tratamento, antes de ir lá fazer a descoloração. Bom, é isso, espero mostrar para vocês nos próximos vídeos aí, os tratamentos que eu vou utilizar aqui no meu cabelo, ah, gente, eu acabei de comprar também o Soan Acid Gloss, da Lincromo Absoluta, da Kerastase, então também essa é uma opção aí para utilizar nesse pós-química, e falem aí se vocês querem resenha, querem que eu mostre a utilização dele no cabelo recém descolorido, eu já tinha testado outros produtos da linha Cromo Absoluta Kerastase, e considero aí uma das melhores linhas da Kerastase, principalmente para quem está com o cabelo recém descolorido, ou recém tingido, mas o Soan Acidificante da Kerastase, dessa linha, eu nunca experimentei, então estou bem curiosa em relação a ele, espero mostrar aqui em breve para vocês. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários, que na medida do possível eu respondo todo mundo, e vou ter o maior prazer de interagir com vocês, se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, tchau!